Abertura 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o campo do Major Paterno? Array! Não precisa saber o que nós nos conhecemos. That's it! Isso na, sem o livro, Mote. Você vai ver. É, mano, tu! E aí, mano, mano! . 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 ... ... Mula nâng maklalaka A Viking Vali Daviga como ya a eu Ka Pereira Vou Darry Rio Ça 16! 16! Simula ngayon, 19 years old. Ilan taong ka na, Carol? 19! Good answer! Brooke? Catherine! 15! Hindi pode! Simula ngayon, Catherine! 20 years old ka na! Ilan taong ka na? 20 years old po. Good answer! 19? 20! Pwede, pwede! Pwede niya halikan si Medyo sa PC. Masarap! Happy Birthday to you! Kiss pa ilan! Kalingan mo ha! Gusto ko ipakita sa inyo at nais ko paalam! Nasa aming baryo! Ako ang champion! At tatat mo ito! Papasakin na tatlo! Papasakin yan! Ito ang kanta ni Elvis Presley! Katala! Ai! O que você está com o marido? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. E, não, 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 não. Não, 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 não. todas as minhas suspensas. Acerte. ry Francisco, você não vai muito suspensas. De novo, vamos lá. vamos lá, eu vou passar para realmente. Ajeito do grupo, eu vou falar nossa ouvidação de nosso e no punho daquinha. Sa mundo mundo. Ou seja, é só que você vai olhar para o seu livro. É isso aí. Pagam a mim, para protetá-semos para a minha vida. E, como se, quando você não gostou de um contato? Vou fazer isso para a minha vida. Então, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Não tem que fazer isso? Não tem que fazer isso? Não tem que voltar para a família? Não há mais uma vez que nos conhecemos aqui. Não há mais uma outra família. Não há mais. Não há mais. Não há mais a nossa vida. A importante é a nossa vida. Não há mais a vida. Não há mais a vida. Não tem o que não tem a sua vida. Eu não sei que aqui, aqui. Ou aqui, aqui. Ou aqui, aqui. O que você quer dizer? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui, Miguel? Não sei que eu não sei. Eu não sei que eu estou aqui. Eu não sei que eu estou aqui. Eu sei que você conhece o que você conhece a nossa história. E aí, o que você conhece? O Miguel? O que você está aqui? Um, um talahib. Talahib? Um, um talahib. Um, o que é o titã do livro? Mananabas. Um, um talahib. 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 Boa noite. Boa noite, Sabrina. Don't kill yourself walking all day. Ok. Let's have dinner. I'll take you out. After one hour, I'll take you back. Promise. That's true. Pinatatawanan mo ba ako? Ano gusto mo? Sundukan? Halika, tumayo ka dyan. Sir, hindi mo kayong pinagtatawanan ko eh. Yung computer eh. Ano nakakatawa sa computer mo? Gusto mo bareling kita? Ha? Eh, sir, sir. Talagang nakakatawa yung English niyo eh. Eh, tarantado pala ito eh. Doc, Colonel. I don't even have a minute to waste with you. Kaya ako makikipag-away ng kahit sa opisina ko. You can leave now. Ha. Sorry ha. Sama datay na lang. Sa ibang harap na lang. Actually, I came here just to see that you're a file about the manan labas. Okay? Sama datay na lang. Sama datay na lang. Sama datay na lang. Sama datay na lang. Hang katapa anak. Ano? wished iya. Matikatenyo ngayang kapadang lady. Sensinya ngita nging capazwa. Sama datay na lang. Tayo dah nga ah don. Korong anak. So tapu kidilong anak kapadang. Paraka. Fourteenzig 2021. Sayon a while. Farewellом. Amém. Amém na kanyang nilikha sa harap ng ating mga kapatid na saksi. Mga kapatid sa laman at dugo. Kayo ngayon, iisa na. Magtiayon na ka mo! O hala. Sige, halik na. Frankie! Frankie! Anak! Ang tatay mo! Patay na! Ama! 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 E, baka pwede palibig muna natin tatay mo bago tayo kumain? Eh, kasama talaga yan sa tradisyon namin eh, na kahit wala nang buhay si ama, kailangan tapiling pa rin natin siya hanggang sa matapos ang okasyon nito. Baka naman pwedeng palitan yung tradisyon eh. Sandali lang. Balik ka agad, ha? 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 Ewan ko nagpunta sa kubo eh. Ano ba ang sakit niya? Wala sa sakit. Ibig lang niya mamahinga. Mamahinga? Eh, ano ba nga sabihin? Basta gusto nilang mambatayin niya, ma? Eh, ilang taon lang siya? Dalawang daang taong gulang siya. Two hundred? Ha 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 ha! Two hundred daw! Good joke! Good joke! Two hundred daw! Ha ha ha! Ewan ko eh! Hundred piti eh! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Two hundred daw! Ha 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 ha! Hindi kami nagbibiro iyo. Ang ama niya, na lolo ni Mina, nung mamatay, tatlong daang taon. Kaya huwag ka na magtaka. Party ka na ng pamilya namin. Malalaman mo rin ang ibig naming sabihin. Kayo kain! Para umaba ang buhay natin. Huwag kayo maiyak. Ate, hinahanap ka na asawa mo. Ba, hindi maganda yan. Kaka ka sa inyo lang. Wala kang kitabi niya. Kahit alam na natin ang mangyayari kay ama, medyo nasaktan pa rin ako. Sige, mauna ka na. Sasunod na ako. O sige, bilisan mo lang ha. Baka kulang yung handaan niyo. Dinalhan ko kayo. Hvala na ako. Dinalhan ko ka na. Não, não, não! 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 Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Não, não. Você vai me ligar lá? Ei! Não, não. Você vai me ligar lá? Sim. Não, não. Seja sim, não. Para o que o que issoera mais inflamado? É o seu próprio dia? Sim? program natal etc.. Wong! 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 I don't want that! Wong! Pagkinulong nyo yung balak siyo, wag pa! Bakamatay ako! At hindi nyo na rin magagawa ang balak siyo kay General Roca! Hindi na kayo makaagadin sa kanya! Awww! dois anos na ação retirado nang mabalitaan kong kai na patay sa isang encounter anong nangyari at napuruhang kayo ng mga rebelde hindi encounter anongyari sir at lalong hindi rin rebelde a nakaenquentro namin kundi kapwa rin ating mga sundalo ang bumira sa amin ano? hindi lang pala media ang niloko nila pati ako tinarantado ng aking mga dating tawuan sinetap nila kami sir pinadalahan kami ni General Rojas ng memorandum order tapos na raw ang Oplan Tabas pwede na kaming bumalik sa active duty namin burado na raw lahat ang aming mga kaso sinira nila ang pangako mo sa amin ginawa nila kaming parang mga hayop matapos kaming pakinabangan basta nilang kami pinapatay ginawa namin naman lahat ang gusto nilang gawin pakipaglabang kami ng ubusan sa mga rebelde at sa mga sindikato lahat ng demonyo ng lipunan na sumisira ng kagubatan at ang ating payan tapos ito ang hingaganti nila sa amin I'm sorry Miguel siguro kung hindi dahil sa akin eh hindi kayo napahamak ako ang nagisip na gamitin sa mga covert operations kayong may mga kaso wala kayong kasalanan sir kahit kailan hindi ko inisip sa inyo yan hindi na wala tiwala ako sa inyo ang respeto ko sa inyo kaya nandito ako ngayon salamat Miguel kung gano'n pero bakit kaya yung ka lang nagpakita tatlong taong kang nawala saan ka ba nagpunta ito kaming pinalad na nakaligtas noon at lahat kami malubahan tama na na nagpunta na na A CIDADE NO BRASIL Ano naman ang nangyari at nahiwalay ka sa mga tauhan mo? Yung mananabas? Hindi ko na sila makontrol. Sumobra na ang kasamaan nila nung pagpapatay nila ang mga inosenteng katutubo. Kami-kami na ang naglaban-laban. Tutuloy ko pa rin ang sinumpaan namin, uubusin namin ang mga masasamang mga tao. Nandito ka na, Miguel. Manahimik ka na lang at kalimutan mo na yung mga pagiganting yan. Ako ang bahalang tumulong sa'yo. Nariyan ang bahay mo. Hindi ko pinaupahan. Makakapamuhay ka rito ng normal. Hindi na normal ang aking buhay. Hindi na pagkaraniwan ang pagkatao ko, sir. May kukwento ako sa inyo, sir. Umami na sa akin si Major Paterno na si General Rojas ang nagpapatay sa amin. Alam kong kumpara niyo sa General Rojas. Pero ginawa niya kaming parang hayo. Itutuloy namin ang aming pagpapakahayo. At hindi titigil ang mga mana na abas. Hanggat hindi siya napapatay. Sir! Ayan, sir! Ako ang kumukuha niyan, sir! Bata ito kay General Rojas at kay General Torre. Alam kong hindi mo na kami natatandaan. Pero hinding-hindi namin kayo makakalimutan. Sabihin niyo sa tatay ng babaeng ito 10 milyong dolyar kapalit ang buhay ng anak niya. At kayong dalawa magdadala rito sa bundok. Is that all? Opo, sir. Major, open the lights. Sir! Damn! Kung hindi ito ang mga mana na abas. Aakala yung patay na? Ayan, buhay na naman! Paribaseng mga masamang talahid ang hirap po sa inyo. Sir, problema talaga ang mga mananabas. Problema talaga natin yan, kaya lang. Pwede naman pakinabangan niyo yan, sir. Pwede ba, Rolly? Wag mo na ang kaya kong pakinit ng ulo ko, ha? Sir, ang ibig kong sabihin, bakit natin dadalhin at ibibigay ang tunin na salapi sa mga mananabas? Eh, pwede na mga maging ate niya. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, Miguel, kasama ko si Paul Wilson, kumpare ko, galing sa States. Narito kami para hingin ang iyong tulong. Alam mo, kinid na pang kanyang anak. At ang inaanak kong si Sabrina. Ang mga mananabas. Eh, ang sabi ng mga mananabas, kami ni General Rojas ang magdala ng ransom money sa kanila. Kilala mo naman ang iyong mga dating tawahan, Miguel. Sana'y makipagtulungan ka sa amin ni General Rojas. Alam niyo, Sir, kung gaano kalaki ang atraso sa akin ni General Rojas. Huwag ko lang makita ang dulo ng buhok niya. Tiyak na papatayin ko. Miguel, ako na ang nakikiusap sa'yo. Alang-alang sa aking kumpare at inaanak. Nais ko lamang mabawi ng buhay si Sabrina. Hindi ko kayang hinihiling niyo, Sir. Imposible ang pinagagawa niyo sa akin. Miguel, ni hindi alam ni General Rojas kung sino ang mananabas. Ni hindi niya alam ang paghihiganting gagawin niyo sa kanya. Wala akong pakialam kung ano man ang gawin ng mga tawahan mo sa kanya. Ang nais ko lamang e malayo si Sabrina sa anumang maaring mangyari. Yun lang. Yes. May kutubakong interesado lamang si General Rojas sa pera. What do you think you're doing? Let me talk to him, please. No! Up to there. Rolex? Yes. Yes, yes, yes. I'm a very wealthy man. But I feel helpless. My other three kids, they died, and they're childhood, and my wife's gone. You may not believe me. The money means nothing to me. And my life is worthless without freedom. I love my daughter very much. Now, her life is in your hand. How much did you buy, Rolex? Ten thousand dollars. Ooh. Wow. 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 Pagainá-la, Miguel. A CIDADE NO BRASIL Kailangan pitasin mo na ang mga ito, Obet. Baka maunahan ka ng mga ibon. Opo, sir. Baka po sa susunodaling ko, baka pwede na. Tayo mang paplano ng paglusog, hindi si Rojas. Salamat. Bigyan. Woo! Sampai jumpa. 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 Senhor, é o que eu, é o que eu? Por que nós nos lembramos com um homem que não nos conhecemos? Porque precisamos de nós. Precisamos de nós. Para nós, 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 temos que conversarmos. Temos que eu, nós vamos, esse é o que eu vou fazer. Eu realmente desculpe pelo tema. Mas eu sim, esse é um insult to mim. Um, pessoal, é isso. E, Fred, quando você era em commandão, eu tinha um指定, não sabido por mim, de respeito. Agora, eu em por lá, Fred! Deixe eu fazer minhaira. I intend to use the full powers of that command To help a father, a friend, who is in need What's wrong with that friend? Ok, Tom, it's your call I take full responsibility It's ok, Tom I'll take care of everything Don't worry Don't worry Sir This is the site Ben! Spiral! Fight man! Fight man! Move! Move, 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 move! Move! Move, man! Move, move, move! Go! Go! Come on! Come on! Move! Come on! Oh, 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 oh. Vámonos! Vámonos! Meio, escute o cheque! O que é que? Rolly! Cech sejeje! Équipar você. Sir... O que é, sir? Rolly, você é, Elan? Armin, sir. S.T. Espok! Você sabe como usar isso? Não. Tom! Você está vendo? Você não esquece de mim? Você não ouvir para mim? Nós não estamos chegando a essa situação! Olha, Fred, isso é um ano para que nós nos ensinamos. Instead, te ajudá-me a fazer isso. Você trouxe isso? Isso é o seu problema! Isso é o nosso problema! Agora! F***! Ben! Calaçam os olhos! Se você faz quatro! Se você faz quatro! Se você faz quatro! Morta! Fats fazendo imagine a timber room! F***! 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 F****! F***! 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 F*** e não dá para ir de novo! Caramba! 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 Ah! 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 Oh! Me dizem que me a arma. Eu disse que me a arma. Não! Você não sabe de onde é que eu sou. Paulo, dê-me a arma. Não, não dê-me a arma! Não dê-me a arma! Não dê-me a arma, Paulo, ou você vai ser morto primeiro! Sons de bichos! Vamos dar o que você quer! Vamos dar o que você quer! Vamos dar o que você quer! Bem, vamos dar o dinheiro! Conseguir a arma! A CIDADE NO BRASIL 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 Não. Aragón, não tem o conhecimento do Tore e a man na bae é a panlolo e serão. Se fields, se eon lang é o mesmo com mesmo é a conão, no é o. Miguel, não tem oilo para estar aqui. Não tem o alam. Eu não tenho a planeta como a person para o seu filho. É o que você está lá para o atar o atar para se você. Certo? Não, não tem o problema. Certo. Não tem o suficiente para Não tem ocimento. Não tem o trabalho. Não tem o problema. Não tem o problema. Não tem o problema. Ah! 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 O Miguel, não se lembra o que eu disse para você, ah! Não se lembra, não se lembra. E não se lembra. Não se lembra, não se lembra. Quando você entra na aula, você vai para o seu trabalho. Você vai para a sua aula. Agora, você vai se lembra. Agora, você vai se lembra. Miguel, vamos nós. Vamos para o Miguel. Não se lembra, não se lembra. Nesse direito. Hahahaha! Mão Miguel, porque às vezes, às vezes, as suas pessoas, às vezes as suas roupas, às vezes as suas roupas. Depende isso Sa liwanagem Depende isso Sa inisip Depende isso Sa binabalha Mas não importa O que você vê Sa mata Importante O que você vê 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 Isso é o que eu preciso O que eu preciso É o que eu preciso A talaim Mã Miguel Napakalalim po Na sugat ninyo Cailangan po Nating magpahinga Hindi nyo po Pwedeng labanan sila Aragon Nang Kanyang po Ang sugat ninyo E papano nyo po Sasagipin Sabrina Hindi ako Sasagip Sa kanya Ikaw O? Si Mang Miguel Naman Mapagbiru pala Kayo Hindi ako Nagbibiro Ikaw Sasagip Sa kanya Musica Tiempo Tal Ing lang Usagip Sa kanya A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?